Agora o inferno da Ultimate Custom Night está em realidade virtual. Pessoas, eu estou aqui para jogar a Ultimate Custom Night em VR, a pedido de muitos de vocês, que é parecido com o esquema do Help Wanted, e aí agora está aí a gameplay para vocês dessa coisa louca e insana, que é a 50 barra 20, a Ultimate Custom Night como um todo. Se inscreve e ative o sino para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, e deixe aí, pessoas, nos comentários coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Ai, não. Ah, não. O lugar dos meus pesadelos, velho. Ah, não, mano. Ah, mano. Oh, meu Deus do céu. Oi, tudo bom com você? Olá, raposona. Tudo bom com você? Dá mais bateria, por favor. Jesus Cristo, tem que ter dado... Nossa, tem que ter dado... Caiu ali, não fui eu, hein? Vai, vai, vai! O que não atiu é o sino do meu ovo! Você... Para aí mesmo! Para aí mesmo! Socorro. Ah, socorro! Meu Deus! Minhas armas, velho! Oh, meu Deus do céu! Tá! Meu Deus do céu... Oi, tudo bom com você? Ah... Então... Ah... Como é que eu... Ai, meu Deus do céu... Ai... Sai de mim! Meu Deus do céu, velho! Ah, resen... Ventilação... Não, ele vai levando... Como... Deposite 5 coins... Ai, ai, ai... Deposite 5 coins... Para com isso! Deposite 5 coins... Como é que eu tô moeda? Toma moeda, você! 5 coins... Oh, meu Deus do céu... Dá... Dá pra... Por favor... Olha a porta! É nesse isso aqui! É niciá! Por favor... Eu não... Não, Duto! 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 Sai daqui, coitinho do inferno! Meu Deus do céu! Desgraça! Ai, minha voz da... Vou te contar umas duas, três coisas... Minicisamente, ela são... Vai, me dá uma cor! Eu toquei teu pássaro! Me dá... Toquei! Oh, meu Deus do céu! Para! Para com esse negócio de depositar 5 coins, seu demônio! Ai! Ai! Oh, meu Deus do céu! Isso aqui é um terror! Oh, Foxy! Me ajuda, pelo amor de... Sabe que coisa que eu vou... Tentando em nosso ouvido! Oh, meu Deus do céu! Tá... Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Estou vendo o inferno! É simplesmente... Estou vendo o inferno! Estou vendo o inferno! É isso! Minha voz ainda está quente! Aquele ali é atacadão demais, viu? Onde que está o outro? Onde está o outro duto? Onde que está o outro duto, meu Deus do céu? Onde está o outro duto nesse inferno? Onde está o outro duto? 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 Pera da plana, sai! Deixa eu contar uma coisa velho! Tá! Eu acho que é controlado Eu acho que tá tudo bem Eu acho que tá tudo bem Tá tudo bem? Nada! Olha o ruim ali Oh Deus Oh, Deus do céu! Dane-se! Nossa! Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí que é pouco bicho. Já é um terror jogar no VR. O que você vai me dar agora, de ruim? Hein, jogo do caramba? Tá, molecada, eu vou tentar fazer uns desafios aqui. Ai, minha avó, é muita gente. Minha avó é muita gente. Ai, vamos, vai. Ai, vamos embora. Tá, eu tenho que... É o... Dá pra ligar o Globo Music Box, por favor? Dá pra ligar aqui? Ai, eu vou gravar! Que horror. Que horror de jogo, cara. Que horror de jogo, velho. Ah, vai pro inferno você, irmão. Você é o pior deles, mano. Vai pro inferno você, bicho. Nossa, que desgraceira, velho. Nossa, mano. O problema é que não dá pra modificar as coisas. Então, dá pra modificar as coisas. Eu falo de controle tudo, mas... Vamos lá, vai. Vambora, vai. Eu quero um... Eu não consigo mexer nas coisas. Tá, calma um pouco. Me dá. Me dá aquilo ali. Me dá aqui. Por favor. Dá mais energia. Eu não boto uma fé. Eu não boto umas duas, três fé. Nossa, filho da mãe, cara. Eu tava confiando... Eu tava confiando nessa raposa. Tava confiando muito nessa raposa. O que aconteceu? Eu mamei. Mamei muito forte. Vem ver. Tá. Eu acho que tá um pouco sob controle. Ah, não vou apertar você não, mano. Você já me traiu outra vez. Ah, não. Ah, não. É você. Eu não sei quem ela colocou. Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. E a essa altura... Ah, ela botou um Nightmare. Tá, ela botou um Nightmare. Eu quero muito pra cima aqui, mas eu jogo não deixo. Eu jogo não deixo. Não, vai, muda aqui. Aperta, pelo amor de Deus. Eu não quero power a C. Oh, meu Deus do céu. Fecha aqui. Nossa, eu nem vi. Era ali atrás. Onde é que é o Chica? Tá. Tá, 50%. Tá fresquinho. Você sai daqui. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Eu não matei ninguém, filha. Não fui eu, não. Vocês sabem muito bem que não fui eu. Ai, desgraça do caramba, velho. Tá, molecada. Eu vou ligar o modo Inferno. Pra nós ver o que é. Eu acho que eu vou morrer em 15 segundos. Eu vou morrer pra não sei o que, hein. Socorro! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou em 15 minutos aqui do lado. A maionese! Eu já estou nesse terror já tem uns anos, fia. Fazer O.K. Ai, molecada. Cara, molecada, o único problema é que a parte de controlar as coisas é um pouco difícil. Não sei porquê. Mas tá aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado, né? O Ultimate Custom Night, né? Enfrentando essas coisas ruins aqui em VR que a galera queria que eu jogasse. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra dar uma força pra nós. Muito obrigado por todo mundo ter assistido. Se inscreve, dá uma força. Deixa o gostei. Vai que nós traz outra coisa em VR também. Obrigado, povo. E até a próxima.